Fala pessoal, eu sou o Sir Feijão, um dos especialistas em tech aqui do Submarino e nesse vídeo eu vou mostrar as diferenças entre o Microsoft Office 365. Vamos lá, esse vídeo é para você que está na dúvida de qual versão comprar do Microsoft Office 365. Pois é, tem três versões, tem a Personal, tem a Home e tem a Home & Student 2016. Mas qual é a diferença entre elas? Vamos começar pela diferença entre o Home & Student 2016 e as outras duas. O Home & Student 2016 não é assinatura, ou seja, você paga uma vez e acabou, é perpétuo, não é assinatura. Essa versão é um pacote básico do Office, ou seja, tem o Word, tem o Excel, tem o PowerPoint e tem o OneNote. E aí você pode instalar em um PC ou Mac, não tem para telefone nem para tablet. Vale lembrar que não tem o Outlook e nem o Publisher e o Access para PC. E como não é assinatura, também não tem os outros benefícios que eu já vou falar. Mas, como eu disse, não é assinatura. Então você paga uma vez, é perpétuo, pronto, não precisa pagar mais. Lembrando que como não é assinatura, quando sai uma versão nova do Office, quem tem essa versão não tem direito ao upgrade, só comprando a nova. Então vamos às outras duas. Tanto a Home quanto a Personal são assinaturas, ou seja, paga-se por mês, tá? E nelas vem o Word, Excel, PowerPoint e a diferença, que inclui também o Outlook e, para quem vai usar no PC, o Publisher e o Access. E mais ainda, para quem faz assinatura, fora poder instalar no seu PC ou Mac, você também pode instalar o Office no seu celular ou tablet. E fora isso, ainda ganha 1TB para armazenar arquivos no OneDrive, que é o disco na nuvem da Microsoft. E ainda ganha 60 minutos para fazer ligação no Skype por mês. Tá, mas aí vem a pergunta, qual a diferença entre o Personal e o Home? E a resposta está no nome. O Personal é pessoal, é para uma pessoa. Então você ganha o direito de instalar no seu computador, no PC ou Mac, e no seu telefone ou no seu tablet. Agora, o Home, como o próprio nome diz, é para a sua casa inteira. Então você pode instalar o Office em até 5 dispositivos, Mac ou PC. E também pode instalar em até 5 telefones ou tablets. E os benefícios de 1TB no OneDrive e os 60 minutos do Skype, também vezes 5. Ou seja, cada um dos 5 usuários tem acesso a todos esses benefícios. Então é isso, são 3 versões, cada uma tem um uso específico. Espero que possa ter ficado claro qual é a diferença entre cada uma. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui no comentário, assina o nosso canal, clica no sininho para receber notificação quando a gente lançar novos vídeos e mergulhe em tech!